Você no MGR, nós recebemos um vídeo com a denúncia de um lote vago no bairro União, na região nordeste da capital. Moradores reclamam do mato alto e da quantidade de mosquitos no local. Tô aqui no bairro União, na rua Arthur de Sá, próxima avenida nova aqui, ó. Saída da avenida nova aqui, Zé Canda Silveira ali em cima ali, ó. Um lote vago do lado da casa da minha sogra. Muito capim, muito mato, ó, muito pernilongo, muito bicho, ó, construtora. Nenhum aparece aqui, ó, até rompeu aí a madeira aí. Nenhuma construtora aparece aqui. A casa da gente tá lotada aqui de pernilongo. Um calor danado, muito bicho, né, nesse tempo seco. Olha aí, ó, material abandonado aqui. Parece um piso, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, aparentemente piso, telha, um lugar pra, uma travessia aqui pra passar pro outro lado, de madeira. Olha aí, ó, ó. Tão passando aqui, ó. Olha aí, ó, um buraco. Não sei o que que é isso aqui. Olha. Abandonado aqui no bairro União. Procuramos pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo responsável pela obra e estamos aguardando retorno. O espaço segue aberto aqui no MGR.